é hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e hoje vocês não podem imaginar o tamanho da minha felicidade porque eu estou com o Gustavo, o Gustavo é um dos proprietários da fábrica dos óculos, filho da Tânia e do professor N, que a gente admira muito, essa família é muito querida né Gustavo, a gente é apaixonado por vocês, a gente admira da mesma forma, é, eu sei disso, a gente faz um trabalho né, já de muito tempo, de confiança e assim ó, é impressionante o que eu tenho de feedbacks de telespectadoras que vão na fábrica dos óculos e que dizem, Carmen, a fábrica dos óculos é tudo que tu disse e muito mais tu não imagina, eu que atendo a domicílio, o que eu recebo de feedback, é, de ti da tua filha, os produtos, é, incrível é, a gente tem uma relação assim de confiança mústula muito grande e gente assim ó, vocês não sabem o que eu levei de tempo pra convencer alguém da fábrica dos óculos pra gravar comigo mas agora a gente tem o Gustavo, que se comprometeu de gravar muitas matérias comigo, porque ele tem todo aquele conhecimento técnico que eu não tenho, eu acho bonito estamos aí pois é, Gustavo, me diz uma coisa, tu trouxesse pra dentro da fábrica dos óculos o atendimento domiciliar, não é? como é que veio esse atendimento? nós estávamos atendendo, né, num sábado e aí a mãe chamou e disse, olha, eu acho que a gente precisa ter um diferencial, né, tem muitos clientes que estão pedindo outro diferencial, porque você já tem muitos isso, tem muitos clientes pedindo que a gente consiga atendê-los em casa, porque assim ó, nós temos um degrau na frente da nossa loja e a prefeitura tirou a nossa rampa então eles não estão conseguindo entrar lá, aí o que nós fizemos? vamos atender na domicílio e aí começou, e aí o parente daquele acamado, o parente daquela idosa começou a nos chamar, e assim foi indo, foi indo, estamos há seis anos já fazendo só esse trabalho então se a pessoa não pode ir até a fábrica dos óculos, a fábrica dos óculos vai até ela, e isso não tem nenhum custo adicional, não é? não, a fábrica dos óculos, além de trabalhar com as melhores marcas que existem, a melhor condição, gente, porque realmente é a melhor condição e os melhores preços também tem atendimento domiciliar, laboratório próprio, então vocês entendem tudo de lente e vocês sabiam que a gente limpa a lente, toda errada, eu pelo menos, eu saio pegando a qualquer pedaço de roupa para limpar a lente como é que a gente limpa a lente? assim, o que a gente pode fazer para ter uma limpeza certa? lentes com antirreflexo, a gente tem que fazer como? limpar com água, papel higiênico, papel neve aquele, e a flanelinha detergente, ou sabonete, tem um segredo, tem um segredo se quiser usar detergente, bota uma gotinha na mão e faz uma espuma, que é a espuma que limpa então, lava primeiro, passa aquela espuminha, só quando tiver muito gorduroso, passa a espuminha e lava rápido e depois seca, mais nada e a maioria das pessoas faz errado, não é? faz errado, e a gente explica, mas é assim, é o costume, porque antigamente eles usavam aquelas lentes de cristal é aquele antirreflexo para lavar com o que quiser mas hoje as lentes orgânicas, o policarbonato, um pouco de resete, eles são diferentes cada camadinha de antirreflexo, ela é dez vezes mais fina que o fio de cabelo então imagina que um detergente, ele destrói aquilo com certeza então, tem que ter um cuidado especial é um bem, a pessoa compra uma lente de, vamos supor, de mil, ou de cinco mil, ou de onze mil, que nem acontece e vai destruir ela em pouco tempo com detergente onze então assim ó, tem produtos, a gente vende produtos na loja, nas farmácias tem produtos as AIS vendem uns produtinhos de limpeza, são ótimos então assim ó, gasta 40, 50 reais um produto que vai te durar o mês inteiro, mas pelo menos ele não danifica o teu ativo claro, uma sugestão para vocês, vocês poderiam colocar essas dicas no Instagram? porque a maioria das pessoas não sabe, quanto tempo eu faço, eu comunico a fábrica dos óculos aqui para vocês e não sabia mas porque nunca perguntei também né, me diz uma coisa Gustavo, mas as lentes de vocês elas tem também uma garantia, não é? sim, mas não se a gente for tocar o detergente, daí não tem vou te dar um exemplo a melhor lente do mundo hoje é a Rodenstock, por que a Rodenstock é a melhor? porque ela tem o melhor campo de visão, a pessoa consegue ler de lado, isso é uma coisa que nenhuma lente faz a gente consegue ter uma garantia de erro médico, vamos supor que o médico que fez a refração, ele errou aí a pessoa vem até a loja, o que a gente faz? pegamos as duas receitas e o laudo do médico e mandamos para a Rodenstock e eles nos dão novas lentes, sem custo nenhum e sem burocracia isso é o melhor, por isso ela é a melhor, pela assistência, pela qualidade, então a Rodenstock hoje é a que manda no mercado e a assistência é super importante, eu acho que ela é fundamental, o pós-venda é fundamental eu acho que ele é mais importante que o cliente chega na loja com uma armação quebrada e aconteceu um acidente, se a gente tem com aquele fornecedor uma garantia estendida a gente consegue passar para o cliente, olha, o cliente sofreu um acidente, assim, assim quem sabe a gente consegue uma garantia? a gente consegue, tem casos que é mau uso que vai por um laudo e aí eles não conseguem para nós, mas normalmente a gente consegue e se a gente não consegue fazer uma garantia, a gente consegue pelo menos fazer um conserto naquele acrisa sim, o professor ele me salvava, o professor ele passou todo o conhecimento da ti hoje quem sabe, acho que eu consigo salvar pois assim, Gustavo, eu quero te dizer que eu fiquei muito feliz de te ter aqui comigo agora ele já está comprometido aqui, de vir dar dicas aqui, gravar comigo a gente poder falar de uma forma mais técnica, além da beleza, do estilo, não é? porque eu acho que isso é muito importante que o óculos é um acessório de moda, hoje todo mundo já sabe mas ele tem que, tem que cumprir a função dele também, não é? eu acho que as pessoas têm que saber isso e agora eu quero te dar teu presente de Natal não acredito ai meu Deus tem um brindezinho, vai gostar, e eu tenho presente de Natal a caixinha, eles sabem o que eu gosto ai meu Deus ai obrigada, olha aqui gente olha aqui ai que luxo ai muito, muito obrigada muito obrigada, viu Gustavo te quero aqui sempre vamos ver se a gente convence aquela equipe incrível da fábrica dos óculos para estar aqui conosco no nosso último programa do ano manda um beijo para teu pai e tua mãe eles sabem assim ó, o quanto eu gosto deles claro tá? obrigada por hoje muito obrigado obrigado